Eu tava bichinho, bichinho, mas sem graça que é top model magrela na parceira Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, e um fenestrão na hora que caiu Não é tão mais bom que banda de rock, que palhaço do cerco gostoque Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou de Alabama Sinto nego, sinta-se feliz Porque nunca tem alguém que diz Que muito te ama, que dentro te ama Que muito, muito te ama, que dentro te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade de andar Que manda flores abenegar Me batei na porta do pezinho Desejar bom dia E beijar o português é o poder Mamãe, oh mamãe, oh mamãe Eu quero o seu, eu quero o seu, eu quero o seu, eu quero o seu, eu quero o seu papá Eu tava difícil, 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 mas sem graça que até o final da minha alma passaram Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais novo que bom dead rock Que um palhaço do circo blastoc Mais ontem eu recebi um detectando Era você pela caixão Andava pra mim Que esse é o meu negócio de ser feliz Porque no mundo eu vi alguém que diz Que muito te ama, que dentro te ama Que muito, muito te ama, que dentro te ama Que muito, muito te ama Que muito, muito te ama Que manda sozinha, que manda sozinha E de bater na porta, tudo isso é gente da roda De pegar o bote, tudo isso é verdade Quero ser o seu, quero ser, eu quero ser, eu quero ser o seu papo Valeu galera, primeira música aí, o roots muito louco pra galera As letras que a gente vai impor aqui, elas tem muita verdade, saca? Muita verdade, isso é bom pros jovens, pras crianças, pra todo mundo Toda sexta-feira aqui, o Sr. Rondi aqui dando toque aqui pra gente Toda sexta Obrigado aí por todos, vamos fazer mais um sonho Essa música se chama Só de Paz Se a vida andar tão louco, eu não vou me apegar A pequenas coisas Sei que o destino tenta surpreender as pessoas O mundo lá fora Está em guerra sem porquê Eu esqueço agora Viva tudo que há pra viver Só peço que eu nunca não perca o pé no amor Pro novo sol de paz 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 E o futuro não tentar dominar Eu esqueço agora Eu esqueço agora Eu esqueço agora É isso aí Vamos continuar agora Vamos continuar agora com o Bial e outra apresentação Eu esqueço agora